Fala meu povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de react aqui no canal E vocês pediram bastante pra me poder trazer o vídeo do Lex Clash Que é sempre um prazer reagir ao canal dele aqui, o canal é muito gente boa Vocês pediram pra poder trazer o rap dos Cavaleiros de Ouro The Lost Canvas Elite de Atena Lex Clash Eu particularmente não conheço Cavaleiros Zodíacos Eu assisti dois episódios só de Cavaleiros Eu não acompanhei nada, absolutamente nada de Cavaleiros Zodíacos Então eu sei zero da história Então vamos ver como é que vai ser isso aqui É um anime que eu realmente não acompanhei Então eu não sei do que se trata Quer dizer, sei por alguma coisinha ou outra Que você acaba vendo assistindo na internet assim Mas eu não sei de fato a história, não acompanhei Eu assisti dois episódios igual eu falei pra vocês, dois primeiros episódios só Então eu não sei como é Cavaleiros Zodíacos Então vai ser um anime novo pra mim né Digamos assim, um novo antigo né Mas pra mim novo Então vamos ver como é que vai ser isso aí E pessoal, aqui no começo do vídeo Como de costume eu peço pra vocês deixarem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo Com a galera que vocês sabem que curta esse tipo de conteúdo Deixa o like aí também A gente tá na meta inicial de chegar a 1k de inscritos E pra tornar essa média, esse objetivo, uma realidade Eu conto com a ajuda de vocês Então dá essa força aqui pro canal Que ajuda demais, vocês não tem ideia do quanto Isso motiva a gente, vocês deixando o like, se inscrevendo Quanto motiva a gente a continuar gravando Trazendo conteúdo aqui pro canal Bom, vamos lá Sem mais delongas, sem mais enrolações Bora dar o play E ver de qual é que é isso aqui Então vou preparar o vídeozão aqui E em 3, 2, 1 Pra aí Nosso canal Link na descrição Edição por Kirami Lexclash Instrumental WB Wblenobit Miximaster O que é isso aqui? Cavaleiro de ouro é uma saga Ou são outros cavaleiros Parece até outro, né? Uma outra A com outros cavaleiros Como irmão sou imbatível E a ele vou me juntar E aí Dei a morte, amo a vida Por isso que todos vão defender Se é um deus Não me importa Sute meu mestre e eu mato você Entrar no mecai com certeza É a escolha errada Esse é o playground do canceriano De veste dourada E aí Agora tá na dúvida Eu lembro que tinha um Que ficou os tegros Digamos assim, né? Ou já vim em algum lugar Falando sobre São os mesmos cavaleiros Impossível mesmo Minha alma é de um dragão Como o tigre não tira o meu alvo da visão É a coragem de quem tem um bravo coração Eu que decida entre as armas ou somente a mão Hora da caçada e a presa que eu quero Eu tenho em mãos Você não pode escapar E a agulha que é certa É como um ferrão Sinta cada vez mais quente A dor é latente Veneno potente O inferno agoniza Arrangendo dente na minha frente Entre a polícia da alma E o destino dessa missão Talvez seja a minha culpa Toda essa rebelião Se é balança dos pecados Só peste em meu coração Foi meus amigos E Sasha Minha vida não foi em vão Cortarei toda a bandeira Que vejo na minha frente Buscando a perfeição Que imaginam na minha mente Sou um nobre cavaleiro Assim como o rei Arthur Retalhando Rei Arthur Eu não sabia que tinha referência Olha o Excalibur Já tem um lugar que eu acarar É porque eu entrei em cena Congelar a terra de Poseidon Não é nenhum problema Que eu mantenho sempre Viu calculista Até o final Não é o mal que me causa Calacil Sou eu que causa isso no mal Contemplei o meu jardim de rosas Aqui me apresento Albá fica de peixe Sou melhor o rei dos venenos Olhe pro meu interior E fique atento Mesmo quebrado Eu abati o Grifon Com o seu movimento É melhor você ficar longe Desse santo Ou então será certeza De arrumar problema Somos santos de Atena A Atena Faz sentido A elite de Atena Nossa eu não sabia Que você passava em Atena Se você ficar longe Desse santo Ou então será certeza De arrumar problema Somos santos de Atena A elite de Atena O Sirragureta no campo de guerra A barreira de Hades não vai mais durar Sarsha junto deles fizeram milagre E os deuses gêmeos puderam selar Sarsha se move A deusa da sabedoria E da guerra agora vai lutar Tudo pela terra E cada pessoa Que cada um deles vai se arriscar Top Só vem comigo Clã A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o clã Que compartilhe Se inscreve Se gostar Longe desse santuário Ou então tenha A vibe é boa Da música ventosa Somos santos de Atena A elite de Atena A elite de Atena Então vamos lá Pera aí Acabou aqui Top Muito bom vídeo Sobre o vídeo Curti pra caramba Qualidade impecável Como sempre Lexclat só faz Pérola Ficou da hora Parabéns Muito da hora mesmo Lembrando que aqui na descrição Vai estar o link Pro vídeo original Não se esqueça de lá Se inscrever E dá essa força também Se inscrevendo aqui no canal Também deixando seu gostei E vamos sobre o vídeo Vamos lá Eu particularmente Não sei absolutamente Nada de Cavaleiros dos Dodíacos Eu sabia Eu sabia não Eu imaginava Que seria relacionado Ao signo Sei lá Eu pensei Cada cavaleiro seria Dessa questão Não sabia que tinha Cavaleiro de Ouro Não sabia absolutamente Nada disso Então Pelo que eu peguei Talvez eu possa estar falando Muito errado aqui Porque eu realmente Não sei nada Cavaleiro de Ouro Que seria o elite Pelo que eu gostei Ele falou ali Elite dos Cavaleiros Ou seja Teria algumas categorias Pra você subir Até chegar aos Cavaleiros de Ouro Seria isso no caso Porque eu vi alguns ali Que parecia Que eu já vi Alguma referência Em algum outro canto Por exemplo Aquele do olho E tal Eu lembro que tem O principal Acho que o principal Que chama Ceia Se não me engano Parece que ele apareceu Também Então eu não sei Se ele se tornou Um Cavaleiro de Ouro Seria isso Ou esse Cavaleiro de Ouro Que seria Sei lá Uma outra saga Algo do tipo Tipo Dragon Ball Z Dragon Ball GT Sabe Tipo algo do tipo É Não sei Realmente eu não sei Absolutamente nada Não sabia Que tinha essa referência Sobre esses deuses Mitologia Realmente eu não sabia Nada 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 Eu não sei na verdade Absolutamente nada Desse universo de Cavaleiros Dodicos Parece um anime Muito da hora Mas é um anime Que eu não sei porque Realmente eu não Eu não comecei a assistir Eu assisti só dois episódios mesmo Há ó Séculos atrás Mas curti pra caramba O rap ficou muito doido Parece que a história Ser da hora mesmo Comenta aí se você já assistiu Aqui embaixo Se vale a pena assistir Enfim E pessoal Aqui no final do vídeo Eu peço pra vocês Deixarem aqui no campo De comentários Sugestões de vídeos Do que vocês querem Que eu traga aqui Qual canal reagir Qual rap reagir Enfim O que vocês querem Que eu traga pra reagir Aqui no canal Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Até Tchau Tchau